Aí eu sou lindo, aí eu sou lindo, chega pra cá Carros e consórcios, todas as marcas no seu lugar Aí eu sou lindo, aí eu sou lindo, chega pra cá Carros e consórcios, todas as marcas no seu lugar As nossas atitudes nascem no pensamento Portanto, vamos vigiar os pensamentos Para que os nossos gestos sejam os melhores possíveis Bom dia Belém do Pará, terra do pato no Tucupi e do Takaka Carros e consórcios, já está no ar Pois é galera, estamos aqui na casa da Hyundai na Grande Coreia No coração de Belém do Pará, na Avenida Augusto Montenegro Onde você pode fazer um test drive em qualquer uma das unidades Do seu Hyundai brasileiro E por falar em HB20, vem fazendo o maior sucesso Quebrando todas as barreiras Um dos carros mais vendidos na categoria SUV Eu estou falando da Vedete Creta Que agora está com motorização nova Novo design, super aconchegante Tecnologia de ponta aqui embarcada A juventude está caindo, matando em cima do Creta É assim que a gente fala, né? Ou seja, está estourado o Creta Isso porque é um carro que está fazendo a juventude acelerar E olha, depois que você vai vender o Creta Ele tem um poder de revenda muito grande O telefone está no WhatsApp, você pode mandar Ou se quiser, ou se preferir Falar com um dos nossos vendedores E aqui trago ela, Cristiane Cabral Bom dia, você está bem? Bom, tudo bem, graças a Deus O 2024 repleto de realizações para você e para todos os nossos clientes Tá bom, Cristiane? Agora me fala o seguinte Creta é um do SUV muito mais vendido Muito mais cobiçado Tecnologia de ponta embarcada Mas também temos o HB20 Eu queria que você falasse um pouco das facilidades do consórcio Para comprar esses carros Então, o consórcio hoje é uma ferramenta Para você estar comprando o seu carro Com economia e facilidade Sem restrição Nós temos parcelas aí a partir de 565 Para um crédito onde você consegue estar comprando Tanto um carro novo, quanto um semi novo Você falou uma coisa que me chamou bastante atenção, Cristiane Consórcio é uma ferramenta Eu falo sempre com as pessoas que fazem terapia conosco E que querem utilizar da hipnose Para fazer uma regressão terapêutica Achando que hipnose é uma outra coisa É uma outra vertente Na verdade é uma ferramenta É uma técnica dentro da psicologia Dentro da terapia Como a Cristiane bem falou O consórcio é uma ferramenta Para você comprar o seu carro É um meio É um trampolim É uma ponte para o carro Isso porque não tem juros, né Cristiane? Não há juros Você consegue comprar com a maior economia Não existe uma forma de compra hoje Que você consiga comprar com maior economia Que não pelo consórcio Agora é o seguinte O consórcio tem algumas peculiaridades É de fábrica que dá mais segurança Mais tranquilidade E tem algumas características Por exemplo, você tem lance fixo Lance embutido E lance livre Fala de cada um desses lances Para o nosso telespectador Bem, hoje você pode estar adquirindo o teu carro Através do lance fixo Que é aquele que você pode disponibilizar Com um preço menor do seu bolso E o lance embutido é aquele que a gente tem Da própria carta de crédito Que você também pode utilizar aqui no nosso consórcio Sem contar a Cristiane que ele pode utilizar o carro dele Como lance ainda leva a troco Exatamente Você ainda pode trazer o teu carro A gente faz a avaliação E se você não quiser utilizar o valor total do teu carro Você ainda fica com troco Tudo isso e muito mais Só tem um caminho É você ligar agora para a Cristiane Pedir uma visita Ou você vir aqui Ou ela ir até você Ou até online Vocês conversarem Qual o seu contato Cristiane Exatamente Exatamente gente Eu estou aqui Meu número é 8191-5351-Cristiane Cabral Se você não puder vir até a gente A gente vai ter o prazer de ir até você Para levar o melhor plano Para você comprar o teu carro Zero ou semi novo Você não vai esquecer Porque o nome dela leva o descobridor do Brasil Pedro Álvares Cabral Cristiane Cabral E seu Instagram Suas redes sociais Qual o endereço? Olha o meu Instagram Você me localiza lá por Cri Cabral Cri Cabral Cri C-R-I Exatamente Cri Cabral Cri Cabral Um prazer Feliz 2024 Para mim Para você E para todos os nossos clientes Ligue agora Procure Cristiane Cabral Ou entre lá no Instagram dela Cri Cabral E seja feliz Como propaganda de refrigerantes Boas vendas Feliz ano novo Vamos falar de mais carro Vamos para cá Vamos falar agora então De outra vedete Do HB20S Sedã Esse é um sedã médio Mas ele tem uma robustez De um grande sedã Quando você olha assim Na lateral desse carro Eu por exemplo Quando vou passando nas ruas Que eu vejo um HB20S passando Eu emparelho com ele Para ficar olhando A robustez A elegância desse carro Navegando Melhor Desse carro rodando É muito bom Tem um porta-malas Extraordinariamente amplo Tem um cockpit Que cabe 5 pessoas Com bastante conforto Uma motorização extraordinária E o que é melhor Sem juros Através do consórcio No grupo especial Que a gente tem Para você aqui Para falar mais de consórcio A gente tem sempre Uma equipe pronta Para ir te atender Dessa vez Eu quero falar com Bruno Saldanha Só tem nome de artista Aqui Tudo bem Bruno? Tudo sim Tudo bom? Feliz ano novo Para você Tudo bom? Já fez seus projetos Para o ano? Perfeitamente Já fiz o projeto E nos seus projetos Inclui o cliente Que quer comprar Ou trocar um carro Bruno? Com certeza Na realidade Hoje acabei de Realizar 3 sonhos Diferentes Três clientes Que queriam muito Ser contemplados E fizemos Três planejamentos Diferentes E Deus quiser Daqui dia 1º de fevereiro Vão estar com o seu carro Quer dizer então Que você pode fazer Um consórcio Hoje e com pouco tempo Dentro do próprio mês Concorrer à assembleia Ser contemplado E faturar o carro? Com certeza Isso em poucos dias A gente consegue Fazer essa contemplação Certo? A gente tem aí Muitos planejamentos bons E com isso 30% A gente consegue Estar tirando O carro do cliente Inclusive você tem Um lance embutido Que é de 30% Que o sujeito Não tira um centavo Do bolso Não tira não Isso né E além dos 30% A gente utiliza O veículo dele Que a gente consegue Ainda sobrar Aquele troquinho Para ele Então fala com ele Para qualquer carro Que ele quiser trazer Fazer uma avaliação E reduz o valor Da parcela Mas fala também Seu contato Para ele te ligar agora Rapaziada Assim 8592-6114 8591-612-14 Repete devagar Brunão 8591-8592-6114 Rapaziada Traga o seu carro A gente faz Uma avaliação Excelente para você Ou então Vamos até você E fazemos aquela Pré-avaliação A sua compra está aqui E a gente pode fazer O melhor por você E nas redes sociais Como é que te encontra Bruno? Minha rede de sociais Meu Instagram é Consultor Saldanha Underline Certo? Consultor Saldanha Underline Isso Consultor Saldanha Underline Arroba Gmail.com Muito bem E no Instagram? Não Esse é meu Instagram No Instagram E para falar com você Pessoalmente Em qualquer Bairro de Belém Ou até cidades Adjacentes Você está disponível Para ir? Ailson A nossa maior O nosso maior prazer É ir até o cliente Então não importa Onde o cliente esteja A gente vai até ele Bruno Ligou Chegou O nosso prazer É esse Realizações E a gente está aqui Para isso Bruno Saldanha É um dos nossos Representantes Que está treinado Capacitado E pronto para te atender Para você comprar o seu carro novo Seminovo De qualquer marca Liga para o Bruno Saldanha Agora e venha conversar Valeu Brunão Boa sorte Boas vendas Valeu Olha eu sou Ailson Lino E esse é o meu Instagram Eu tenho uma série De coisas bacanas No nosso Instagram Que você pode inclusive Me seguir lá Se assim você quiser E eu julgo ter coisas lá Que serão importantes Para você ver Então vai lá Me segue Que eu te sigo de volta Vamos ser amigos Ailson Lino Coisa muito bacana Inclusive tem reflexões Tem Ailson Lino Contando história Tem muita coisa bacana No meu Instagram Me segue lá Olha só Pretinho como petróleo Eu gosto muito do carro Cor preta Eu acho imponente Bonito Robusto Limpinho Bacana É um carro que realmente Faz a diferença Essa cor Eu gosto da cor preta Em carro Tá certo E sobretudo Quando é carro esportivo Igual isso aqui Quando é carro esportivo Ele fica muito mais bonito E esse é o HB20 Ratback Que você pode comprar Através do consórcio Sem juros A partir de 580 reais Mensais Sem juros É só tomar iniciativa Porque quem chega na frente Bebe água limpa Quem espera Nunca alcança Eu quero que você tenha Um 2024 feliz Extraordinário Para frente Bacana Botando suas metas Em curso natural Trazendo seus objetivos Para a linha de produção Largar o passado Que é a sua história Viver o presente Que é a sua vida E projetando o futuro Sem ansiedade Eu quero que você viva bem Você estando bem Certamente eu também Estarei bem Não é isso Angelina Vem para cá Minha linda Você está sempre bem Sempre sorridente Feliz 2024 Igualmente O que você tem Para falar para aquela galera Meus amigos Meus clientes Eu desejo um feliz 2024 Cheio de muita prosperidade E muitas realizações Porque eu estou aqui Para realizar Ações dos meus clientes Pode vir aí Todo mundo sabe Que o nome dela É Angelina Agora Nem todo mundo sabe Do seu telefone Eu quero dizer agora Ah tá 991-872724 Não esqueça 991-872724 E termina com um ano 24 Agora E suas redes sociais Como é que te encontra? Angelina Coelho Angelina Coelho Su Olha só A Angelina Coelho Já está conosco Já faz algum tempo Além dessa simpatia Essa tranquilidade Essa segurança Essa paz Que ela transmite No conversar No atender No se conduzir Além de toda essa Maravilha De pessoa Que é a Angelina É uma grande vendedora Que tem um pé quente Muita gente Que fez consórcio Com você Concorreu aos 25 mil Já ganhou essa grana Já ganhou Tanto nos 25 mil Quanto no sorteio Que eu sou pé quente Para sorteio Pagou o valor Da primeira parcela Já tenho vários clientes Que ganham logo Na primeira Sorteio Olha só Então fez o consórcio Na primeira assembleia Já pode ser sorteado Com certeza Na primeira Só é fazer né Como você é pé quente Muita gente já foi sorteada É verdade E no lance Angelina O que me intriga Bastante é o lance né Porque tem gente Me intriga Quer dizer As pessoas que se intrigam Dizendo consórcio demora Consórcio eu entro E demora um tempão Para ser sorteado Eu não tenho sorte Isso é folclore Porque consórcio Você pode projetar A retirada É realmente O consórcio É um planejamento E eu falo Que ele não demora Só demora Se não fizer o consórcio É claro que vai passar A vida toda Achando que vai tirar Um carro E não tomou A primeira iniciativa Que é fazer o consórcio Se você fizer o consórcio Com certeza Você vai tirar Seu carro Isso eu garanto Palavra de quem Vende e entrega Angelina Coelho Ligue agora Traga o seu carro Para fazer uma avaliação Venha conversar com ela Você pode fazer Uma cota Para tirar dois carros Pode fazer duas cotas Para tirar um carro Que se concorre duas vezes O prêmio de 25 mil E o lance fixo Como é Angelina? Você pode tirar Da própria carta 30% Que é o lance fixo E pode utilizar Da própria carta É no caso O lance embutido O fixo é 30% É 30% fixo E o lance embutido É 15% Que você pode utilizar Da própria carta Para tirar Como minha avó dizia Angelina É fritar o porco Na mesma banha Quer dizer Você faz o consórcio Está com pouco dinheiro Para dar lance Utiliza uma parte Da própria carta Para facilitar Mais a sua contemplação Não é isso? Isso mesmo Você pode Contemplar com os 30% Que é o lance fixo Fixo Isso E você pode dar O lance Que é o lance livre Do seu bolso Além do embutido Tem o livre Tem o livre Isso mesmo Venha conversar com a Angelina Para saber de tudo Sobre esses lances Esperamos você Repete seu telefone E chama a galera 991-872724 991-872724 Pode vir Angelina Coelho Simpatia a você Feliz 2024 Tudo de bom Galera Eu sou a Ilson Lino Esse é o meu Instagram Você pode me seguir lá Tem muita coisa bacana E eu tenho um projeto Extraordinário agora Para 2024 Através das minhas redes sociais E que você me seguindo lá Você vai saber Inclusive pode conversar comigo Me dando ideias Me trazendo novas perspectivas Me criticando também A gente só cresce na crítica Porque se eu estou Me disponibilizando A estar Nas redes sociais Estou me expondo Porque eu quero crítica Eu quero que você me ajude Através dos meus conhecimentos Seus conhecimentos Vamos melhorando cada vez mais Tá certo? A Ilson Lino Me segue lá no Instagram Quero falar de quem? Eduardo Goldinho Vou falar de Creta Olha só Olha que Cor de Creta Muito bacana Todo equipado Novo Creta Além de um design Arrojado Ele veio Cheio de opcionais Aqui ó A gente chama de porta treco Cheio de perfumaria Quem entra no Creta Para dirigir Deseja que a estrada Nunca acabe Porque é tão prazeroso Dirigir um Creta O cockpit O espaço físico O porta balas A motorização A dirigibilidade O prazer Que tem que dirigir um Creta Meu amigo Vem pra cá Fazer um test drive Aqui na Grande Coreia Na Avenida Augusto Montenegro No coração de Belém do Pará E você pode trazer O seu carro De qualquer marca Entra no negócio Você ainda leva troco Tá? Venha pra cá Meu amigo Carlos Celso Rodrigues Tudo bem? Tudo bom Graças a Deus Feliz 2024 Tudo de bom pra você Tá? Quero que você realize Seus sonhos E ajude as pessoas Realizar o sonho do carro Começa com seu contato Meu contato é 980727503 980727503 E suas redes sociais Como é que te encontra lá? Celso Rodrigues Celso Rodrigues Tá aqui Celso Hoje a facilidade Pra comprar carro Tá cada vez maior E o consórcio Inovando cada vez mais Primeiro Não paga um centavo de juros As parcelas Ele escolhe Até 120 meses Pra pagar Quer dizer um carro Parcelas acessíveis E também promoções especiais Para o ano de 2024 Um ano de realizações Aqui na Grande Coreia Olha só Um ano de realizações Na Grande Coreia E na sua vida Portanto se você Tomar iniciativa E ir em busca Dos seus ideais Colocar na prática Tá certo? Colocar na pauta E você começar E venha fazer o seu consórcio E venha fazer o seu consórcio Aqui comigo Com o Celso Carros e consórcios Todas as marcas No seu lugar Olá meu querido Belenense Meu querido Paraense Eu sou Ailson Lino O seu mais novo Amigo do Instagram Quero que você me siga Eu te sigo de volta Tem muita coisa bacana Para a gente conversar Vai lá Me segue lá Por gentileza Eu estou na casa Da Hyundai Na HB20 Na Grande Coreia Na Avenida Augusto Montenegro E nós preparamos Uma frota de seminovos De todas as marcas Para trazer aqui Em primeira mão No ano de 2024 Com preço todo Preço especial E você não pode perder Trocar um novo Por mais novo Ou melhor um seminovo Por um mais novo Olha só O que eu trago Para vocês Pretinho como petróleo Vamos falar de um HB20 Olha só Zero Quase zero Estado de zero Ratchback Na garantia total Ele está com apenas 68 mil quilômetros Rodados Na promoção Espetacular Sabe quanto custa Esse carro Deixa eu voltar Para aqui Mostra aqui R$ 65.900 Ele é 2020 Conservadíssimo E no consórcio Sai por um preço Espetacular E para falar em consórcio Eu tenho que convidar Um especialista Especialista em consórcio Uma das que está fazendo Tudo acontecer A Keila Anidio Bom dia Tudo bem? Bom dia Ilson Sempre muito bom Estar com você Aqui gravando Carros e consórcio É muito bom Eu voltar aqui Em Belém do Pará E sobretudo Reencontrar vocês Meus amigos Meus colegas Com essa alegria Fantástica Com esses projetos Arrojados Para 2024 E dos seus projetos Certamente Estão os seus clientes Que já compraram Os que vão comprar agora Estão projetando Esse é o seu projeto De vida Atender essa galera Em 2024 Não é isso Keila? Isso mesmo Primeiro lugar Que eu desejo um feliz ano novo A todos vocês Nossos queridos clientes E eu Keila Anidio Estou sempre à sua disposição Para ir até você Levando as melhores propostas Para retirar do seu veículo Sem entrada e sem juros Através do plano consórcio Agora as pessoas querem fazer consórcio Com você Que você é pé quente Já contemplou muita gente Por sorteio Por lance Já contemplou muita gente Com uns 25 mil reais Em dinheiro de prêmio E as pessoas querem saber Como fazer consórcio Seus telefones Seus contatos 989-7729-20 Esse é o número Que leva até você A melhor proposta Sempre E nas redes sociais Como é que te encontram? No Instagram? É muito fácil isso Keila Anidio Keila Anidio Só existe uma Aqui vos fala O seu Keila É com K ou com K? É com K Keila Anidio Só tem uma Que é ela Eu digo para você Além da simpatia Que a Keila tem E eu já a conheço Alguns anos Que trabalha conosco Ela tem o pé quente Muita gente Que faz consórcio Com a Keila Tira nas primeiras assembleias Que seja Para o sorteio Ou por lance Sabe por que? Por lance Porque ela procura Um grupo Onde vai encaixar As suas necessidades Isso faz a diferença Na Keila? Faz a diferença A gente procura grupos Em andamento A gente pode verificar A média de lance Para o nosso cliente Poder contemplar Logo na primeira assembleia Isso pode contemplar Com lance fixo Com lance embutido Ou o próprio carro Que ele está usando Como lance levando troco Explica todas essas nuances Do consórcio Isso Nós temos o lance fixo De 30% Temos o lance embutido Que você pode utilizar Já entrar capitalizado Da sua própria carta de crédito E também temos o lance livre Que você também pode utilizar No seu bolso E também temos a troca de chave Onde você pega o seu carro Utiliza como lance E ainda pode ficar com troco E é verdade Dando o lance Você reduz o tempo Ou o valor das parcelas? É verdade Quando você faz um plano consórcio Que o seu lance Serve para poder abater Ou o valor da parcela Ou quantidade de meses Quem decide isso É você Nosso cliente Ou seja Fazer o consórcio É um combo de compra Que tem milhares De nuances Que você pode montar Seu próprio Forma de pagamento A gente chega Nessas sanduicherias E você monta Seu sanduíche Você chega em alguns restaurantes Você monta Seu próprio prato Você chega numa loja Você monta seu look Do jeito que quer Você chega aqui Na grande Hyundai Na grande Coreia Você monta o combo De pagamento do seu carro Não é isso no consórcio? É isso Você monta o seu combo Do seu consórcio Da melhor maneira Que dá para você retirar Bem rapidamente Consórcio não demora O que demora é você Tomar o primeiro passo Keila Nidio Disse tudo Sabe de tudo Essa menina Boas festas Em 2024 Quero que em 2024 Seja 365 dias De festa para você Para você também A isso E para você também Nosso cliente Chama? Vem para cá rapaz Quem chega na frente Bebe água limpa Quem espera Nunca alcança Os últimos Sempre serão os últimos Portanto você tem que Tomar iniciativa Para andar mil milhas Tem que dar o primeiro passo Para ser feliz Tem que fomentar a felicidade Tem que desprezar As coisas que te fazem mal E só focar nas coisas Que te fazem bem Que te fazem bem Eu quero que você Olhe para dentro de você Quem olha para dentro Realiza Quem olha para fora Sonha E não deixe nada externo De mal entrar em você E tudo que você produz Dentro de você É o bom Que você lança no universo E reverbera de novo A bondade em você Pense forte Pense feliz Esqueça as dores As índio ciclasias Amem a natureza Amem as pessoas Amem as pessoas Viva com bastante intensidade O seu presente É de fato a sua vida Quero uma feliz Estadia Nessa terra Para você Feliz ano novo Galera Vamos falar de carro Olha que maravilha Vamos falar de mais um Sedã Para você De um Versa Olha só Rapaz Esse carro está bonito A Nissan Realmente faz Os carros Bacanas Esse Versa Por exemplo É um Sedã Que eu já dirigi Alguns deles Já tive alguns Versa Ele é muito bacana Bom de dirigir Bom de viagem Bom de tudo Esse carro está na garantia Por 58 mil reais Deixa eu ver o ano Desse carro 58 mil reais Esse Versa 2017 E está com pouca quilometragem Gente 57 mil quilômetros rodados 58 mil reais Está na garantia 580 reais Mensais Você paga no consórcio Não é isso meu amigo Rudinei Rudinei Você está bem? Estou ótimo Tudo bem? Feliz ano novo para você 2024 Repleto de oportunidades E que seus projetos Estejam Os seus clientes Começa a falar Os seus dados E o que fazer Para chegar até você E você chegar até eles Chamo o Rudinei Estou aqui na Grande Coreia Eu venho aqui Para também trazer A melhor forma de pagamento Para você Melhores planos Maiores facilidades Para você estar Adquirindo seu carro Novo Seminovo Aí você vai escolher Basta só você decidir O dia e a hora Que a gente vai até você Quais os documentos Que você exige Para fechar um contrato Rudinei? Olha Dependendo Da pessoa que trabalha Se ela é assalariada RG CPF Comprovando de residência De renda Ou se é autônomo Somente comprovação De movimentação bancária E a gente já faz Vai montando Toda a ficha cadastra Do cliente Quando eu estou em Belém do Pará Eu costumo pegar muitos Carros de aplicativos Todos os aplicativos E eu sempre converso Com os motoristas Uma grande parte deles Está pagando aluguel E tem aluguel De 2500 De 1600 De 2000 Com um terço Dessas parcelas Desse valor Ele paga a parcela Do próprio carro? Isso Hoje em dia Pagando um plano De consórcio Você paga O seu carro Para você trabalhar A partir de 558 reais Menos de 20 reais Por dia Uma corrida De 20 reais Por dia Você paga o seu carro E parar de pagar aluguel Né senhor Rudinei? Isso Então O funcionário Uber Vai entregar Esse carro Que é aluguel Vai estar trabalhando Para si mesmo Pagando seu próprio carro Seu próprio veículo E vai ter Assim mais Lucratividade Mais conforto Para sua família Vai ver renda E aí vai ter Um prazo de quitação Do seu carro Mais rápido possível Que a gente vai colocar Para ele Outra coisa Rudinei Você que tem Seu próprio carro de Uber Faz um consórcio Para pegar o segundo carro E alugar Aí você tem uma renda extra O próprio carro Paga a parcela E ainda te dá lucratividade Qual é o seu contato Para a galera Entrar em contato com você? Meu contato é 984-320047 E o seu endereço No Instagram? Rudinei Lopes Instagram E Rudinei Lopes No Facebook Valeu Rudinei Feliz 2024 Muitas vendas Para você cara Que se atenda Toda a nossa clientela Eu sou lindo Sou eu É o meu Instagram Me segue lá Quem chega na frente Bebe água limpa Quem espera Nunca alcança Não esquece Tudo que é externo E que te faz mal Não deixa entrar em você Não tá? Deixa sair o bom De dentro de você E não permita que o externo Ruim entre em você Você é o dono Você é o dono da sua vida E da sua existência Olha só Que maravilha Mais um HB20 Seminovo 73 mil reais Deixa eu passar aqui na frente Para olhar aqui Os dados desse carro É um HB20 1.6 Tá? 2020 Prata 56 mil quilômetros Rodado apenas Por 73 mil Na garantia total E quem vai falar sobre isso Para você comprar o seu carro É ela Minha linda Como é que você chama? Ellen Camelo Ellen Pereira Camelo? Camelo Ah, tô vendo aqui Ellen Pereira Ellen Camelo Como é que escreve L? Com A ou com H? Com H H-E-L-L-E-N Camelo Animal do deserto Ellen Camelo E no Instagram também É Ellen Camelo? É Ellen Camelo Muito bem Em todas as redes sociais Ellen Camelo Camelo E por que botar no seu contra-cheque No seu contra-cheque Porque é o último nome Ah, Pereira, né? Com a cor de casão Ficou Pereira Camelo Pereira Então vamos lá Ellen, para fazer um consórcio Os seus colegas já falaram Que deram show Que é fácil demais E eu sei que você está assim Na poliposição Vendendo muito consórcio Porque você tem Um atendimento primordial Você dá ouvidos Às necessidades do seu cliente Para entrar com suas possibilidades E dar logo a ponte Para o carro dele, né? Conta um pouquinho Desse histórico O que tem de novidade Do 2024 do nosso cliente Para os nossos clientes Nós temos o lance Embutido Que é novidade Você pode utilizar Da sua carta de crédito 15% Como lance embutido Temos o lance fixo E o melhor de tudo O nosso consórcio É premiado Você entrando no consórcio Você participa Sorteios semanais De 25 mil Já pensou Ganhar 25 mil Assim, do nada? Basta fazer o consórcio Fazendo o consórcio Você já tem a possibilidade De ganhar 25 mil Porque todo final de semana Você vai estar concorrendo Todo sábado é assim Já pagamos Para 500 pessoas Esse prêmio De 25 mil, tá? É só você acreditar Fazer o consórcio De fábrica com a Ellen Camelo E você vai ter Surpresas mil No decorrer Mesmo recebendo o carro Ele continua concorrendo o prêmio Sim E tem outra novidade Também Outro ponto Muito interessante É o lance Porque você pode ofertar A partir de 10% Da sua carta de crédito Você já pode ofertar lance Numa carta de 47 mil Você já pode ofertar 4,700 Da própria carta Da própria carta Isso é muito fácil É melhor do que pescar em aquário Tá? Ellen Camelo É só ligar É só procurar nas redes sociais Passar o Instagram Para aqui Repete seu telefone 88065645 988065645 Código 91 Que é o DDD Aqui de Belém do Pará Estou esperando você Ellen, obrigado Feliz 2024 Realize todos os seus desejos Vontades e anseios E você realizar o seu também Valeu Pois é galera Vamos mostrar mais O Eduardo Vamos mostrar então Vamos passar aqui Olha só quem chegou Aqui um Creta 2000 e 2000 e 2021 41 mil quilômetros rodados 99.900 Tem um desconto Se você quiser pagar a vista Mas se você quiser pagar Em parcelas sem juros Apenas 880 reais mensais Sem juros Você pode trazer o seu carro Para entrar aqui no negócio Como lança Levar troco Reduzir o valor da parcela Ainda concorrer Um super prêmio De 25 mil Eu sou Ailson Lino Estou na casa da HB20 Levando oportunidade Para você em 2024 Galera Vamos começar o show De ofertas Eu estou aqui na casa Da Volkswagen Na Grande Belém Na Avenida dos Mundurucuz Bem no coração De 25 mil reais Tecnologia de ponta Aqui embarcada O maior porta-mala Da categoria Além da elegância E charme Que tem no seu design E tudo isso Você pode comprar Através do consórcio Sem juros Participando agora Dos grupos Diretamente da fábrica É só ligar É só nos procurar E vamos conversar Sobre a entrega A contemplação Do seu carro Para isso Nós preparamos Uma equipe especializada Para atender você E vamos começar Falando com a mais Antiga Das nossas vendedoras Eliane Sarmento Tudo bem? Tudo bem Ailson Como é que foi O seu réveillon? Você fez muitas promessas Você fez muitos projetos Para 2024? Com certeza E dentro desses projetos A gente sabe Que tem que Alcançar os objetivos E o consórcio É uma das coisas Que vale muito a pena Começar a investir Nesse negócio Então quer dizer Que dentro dos seus projetos Um dos mais importantes É ele Na compra do carro dele E na troca Não é isso? Então vamos começar Pelo seu telefone Pelo seu contato Para que eles saibam Com quem é que está falando E como te procurar E depois a gente escorre Sobre o assunto Fala do seu contato Meu contato é 982782382 982782382 Eliane E nas redes sociais Como é que te encontra? Eliane do consórcio Muito bem Eliane Nós temos agora Para 2024 Muitas inovações No consórcio No que tange A retirada A contemplação Nós temos Três modalidades de lança Então eu queria Que você explicasse Para o cliente Quais são essas modalidades E como eles fazem Para adquirir uma cota Dentro da modalidade Que mais convencer Ele ou melhor Que mais atender A expectativa Sim Hoje o consórcio Ele tem as modalidades Através de sorteio Lance Hoje nós estamos Trabalhando com lance fixo Também E o lance embutido O que é o lance embutido? É quando você não tem Todo o percentual Para lance E o próprio crédito Nós ajudamos você Com 15% do crédito Para te ajudar Nessa contemplação Então é algo inovador É algo novo Que nós estamos trabalhando Está dando certo Tem contemplado E se você quiser saber Mais como funciona Me liga Me pergunta Como é que funciona Porque nossos planos Vão de seminovos A carros zero Então nós atendemos Todas as marcas Todos os modelos Dentro dessas modalidades Sorteio Lance Lance fixo E o lance embutido Do próprio crédito Quer saber como funciona? Me liga Que eu te explico Essa questão do lance fixo É muito bom Porque Todos são iguais Não é 31 E nem é 29 É 30% Todo mundo vai ser contemplado Com 30% Na modalidade fixa Isso É 30% É Tanto tem o lance livre E tem o 30% Você não tem Como dar Mais de 30% Que é o livre Então você entra Na modalidade De 30% Todas essas coisas Que nós estamos conversando Aqui com a Eliane Você pode Chamá-la Através do Whatsapp Dela que está aí No vídeo Através de mensagens Através das redes sociais Para conversar Ter uma conversa amistosa Uma conversa pessoalmente Ou ela vai até você Ou você vem até aqui Ou faz isso tudo online Que ainda é possível Tá? Eliane Sarmento Está conosco há muito tempo Conhece muito o sistema E vai levar a solução Para o seu problema Tá bom? Obrigado Eliane Feliz 2024 Tudo de bom para você Então gente Ó Eu sou Ailson Lino Tá? O meu Instagram É esse aí Ailson Lino E lá Tem um monte de coisas postadas Que com certeza Uma delas Poderá Te interessar Tem um quadro Chamado Ailson Lino Contando histórias Que eu trago Que eu trago sempre um assunto De pessoas De lugares De datas Sempre conto essa história Em um minuto Tem as reflexões Psicológicas Que é para a gente Se encontrar Com mais tranquilidade E tantas outras coisas Postadas lá no meu Instagram Me segue lá Ailson Lino Estou esperando você Vamos então falar mais de carro Eu estou na casa da Volkswagen Na cana de Belém Da Avenida dos Mudurucos No coração de Belém Do Pará Vamos falar agora de SUV SUV Eu quero falar do SUV Volkswagen Mais vendido No Brasil T-Cross A Volkswagen está com o Cher Mais elevado Do que quase todas Está No segmento SUV O T-Cross É um carro Compacto por fora Gigante por dentro Uma motorização Super potente Um torque Muito legal Tem um design Arrojado Simples E confortável Simples E futurista E você sabe O poder de revenda Que tem o T-Cross É muito bacana E o preço Muito melhor ainda E as condições Através do consórcio Sem juros No grupo especial E para falar de consórcio Nada melhor do que Do que quem entende Eu vou chamar um dos nossos Representantes Para conversar um pouco Sobre o produto Carlos Eduardo Bom dia Vem para cá Tudo bem com você? Tudo bom Tudo bom Como é que foi o seu Réveillon Cara? Promessas para 2024? Top demais A gente promete aí Está buscando se empenhar A cada dia mais Para alcançar Maiores objetivos E sempre planejando Uma melhora Sempre progredindo Essa que é a palavra Vem cá Carlos Dentro dos seus projetos Os seus planos Das suas promessas O cliente está incluído Para a compra de carro E troca? Está incluído Que na realidade Nós consultores de venda Aqui Vendedores da concessionária Na realidade Somos realizadores de sonhos Você vem aqui Com o sonho De trocar de carro De comprar um carro novo E a gente procura Sempre um jeitinho Para se adaptar A tua condição A tua realidade Para comprar esse carro Sem que jeito Vamos começar então Pelo seu contato As pessoas que quiserem Fazer o consórcio Com você Como é que contacta você? Meu telefone de contato É 8278-2643 Repetindo 8278-2643 Carlos Lima Que vos fala E nas redes sociais Carlos Como é que te encontra? Carlos Lima Pode procurar Carlos Lima Que você vai me encontrar Falar direto comigo No WhatsApp Instagram Agora vamos falar Todo mundo já sabe Quem é você Como te encontrar Vamos falar agora Do carro Do consórcio Quais são as facilidades Que você tem no consórcio Para que esse nosso telespectador Te procure agora? Bom Todo comprador Toda pessoa que quer Comprar um carro novo Busca por economia E praticidade É justamente Esses dois tópicos Que abordamos aqui Na nossa concessionária Economia Porque você chega Com a parcela mínima De a partir de 599 E pode estar tirando O seu veículo Praticidade Porque se você tem a intenção De estar ofertando um lance E ego Estou juntando esse valor Ainda não tenho Não é necessário Porque temos a modalidade aqui Do lance embutido Onde uma porcentagem Do valor do carro mesmo Daquele veículo Que você está comprando É destinado Para você ofertar um lance E está concorrendo De igual para igual Nem a mais Nem a menos Com todos os componentes do grupo O cara é eloquente Conhece tudo Olha só Tudo isso você pode conversar Pessoalmente com o Carlos Você já viu Que o carro é bom de conversa Ele conhece Sabe por que ele é bom de conversa? Porque ele conhece o produto É da fábrica Crachá de identificação Uniformizado Você sabe de estar comprando Essa é a grande segurança É consórcio direto da fábrica O carro vai ser entregue Dentro da concessionária E o nosso profissional É o mais bem preparado Portanto É você Tomar a iniciativa Vem para cá Carlos Não sai daqui agora Não vem para cá Eu sei que o cliente Está esperando que você Vai atender Mas aqui a gente Está conversando com eles Aqui Eles precisam saber Quem é você Repete o telefone Pede para te chamar Olha lá Sou Carlos Lima Querendo comprar um carro Com um profissional Especialista da área Procure por 82782643 Carlos Lima E eu vou ajudar A realizar o teu projeto Do carro novo Nesse novo ano Que começou Hoje em 2024 Só vitória Valeu Carlos O cara está suando E tremendo Mais do que vara verde Sabe por que é isso? Porque a televisão Ele não é ator Ele não é apresentador Ele é um vendedor E um bom vendedor Liga para o Carlos Eduardo Faz o consórcio com ele Você está na casa Da Volkswagen Você conhece Você confia Eu sou Ailson Lino E o meu Instagram É Ailson Lino Me segue lá Tem muita coisa bacana lá Que eu julgo Que você vai gostar E se você for meu amigo Serei também seu amigo Vamos trocar Experiências Que detém A informação Detém o poder Não pelo poder Mas para poder ajudar Ok? Me segue Ailson Lino Vamos falar de carro Olha só Ainda no mundo Do SUV Da Volkswagen Você que quer mais espaço Sua família Tem mais pessoas E você quer Conduzi-los com mais Conforto Tem aqui Um tal de Taos É Dentro da Volkswagen Ele tem um SUV Desse lado aqui T-Cross Mais compacto E eu tenho um SUV Mais amplo O Taos Tecnologia de ponta Embarcada Espaço físico Interno Cockpit É o mais espaçoso Para dar conforto A os passageiros O porta-malas Cabe de tudo Lá dentro O conforto A dirigibilidade Do Taos E o poder de revenda É um carraço E você pode comprar O Taos Num grupo especial Que fizemos diretamente Da fábrica Sem juros E para falar sobre O produto consórcio Nada melhor do que Uma especialista Odite Vem para cá Bom dia Tudo bem? Bom dia Tudo bom Seu Ailson Sorridente Elegante Com um semblante Cheio de energia Nesse ano novo Muitas boas promessas Para 2024 Odite Sim, sim Seu Ailson E eu estou aqui Para realizar o seu sonho Estamos aqui Com grandes ofertas Para início de 2024 Você quer realizar O seu sonho Para comprar seu veículo É só me procurar E outra Eu sou uma vendedora Pé quente Viu? Contemplo sempre E o meu número Pegue um papel Uma caneta Eu aguardo aí Vamos lá 998283226 Eu sou a Odite Cardins E o seu Ailson Já me conhece Há muito tempo Né, seu Ailson? Se você não pegou O papel para anotar Põe no ar aí Meu editor Põe no ar O telefone da Odite Que as pessoas Vão anotar Com mais facilidade E qual o endereço Que te encontram Nas redes sociais? Olha Meu Instagram É odite.cardins Pode lá entrar em contato Que lá eu ponho Várias ofertas Para vocês Inclusive Tenho parcelas A partir de 530 Para um veículo Semi novo Viu, seu Ailson? Sabe o que você precisa Para fazer o consórcio Comigo aqui na Grande Belém? É o seu RG CPF Comprovante de residência E o seu e-mail Viu? E eu vou estar aqui Para lhe atender Se você não conseguir Vim até aqui A Grande Belém Eu vou até você Eu vou em Barca Arena Eu vou em Santa Isabel Vou no Mujú Bujaru Todos esses interiores Do meu Pará Eu estou indo Basta me ligar Que eu vou Que elegância Dessa moça, né? Todos os interiores Do meu Pará Eu vou Isso é bacana de ouvir, né? Você está conversando Com a sua conterrânea Da Kia da Terra E ela está te levando Para dentro da fábrica Da Volkswagen Para dentro da concessionária Grande Belém Então liga para a Odite Vem conversar, tá? E ela é pé quente, hein? Além de você concorrer aos carros Você tem também um prêmio De 25 mil reais Que você concorre todo sábado Odite Eu indico Eu garanto Pé quente Liga agora Para a cor Odite Odite Feliz 2024 Boas vendas Que tudo de bom Te aconteça E nos aconteça E que vivamos em paz Cheio de energia positiva Tá bom? Felicidade Liga para a Odite Ok? Porque aqui, gente, ó Tudo você pode encontrar Na família de carros Porque aqui é carros e consórcios Todas as marcas no seu lugar Galera, hoje é dia de feirão, hein? Dia de sábado Eu estou aqui na rua dos Mudurucus Na Grande Belém Com toda a nossa equipe apostos E uma frota espetacular De seminovos De todas as marcas A preço de custo, tá? Você pode comprar através do consórcio E pagar juros Agora tem que correr São poucas unidades São apenas 500 carros E isso, ó Voa Porque todo mundo está comprando carros Na garantia De todas as marcas aqui Na Grande Belém da Avenida Mudurucus No coração de Belém do Pará Tudo através do consórcio Sem juros Sem entrada E você pode trazer o seu carro Para dar no negócio E levar troco, hein? Corre para cá Corre para a Grande Belém Bate na porta do vizinho Chama a família Vem para cá Vem participar Do feirão de seminovos Da Grande Belém E vamos Olha só Olha que carro maravilhoso Marcão Deixa eu mostrar esse carro aqui, ó Olha 103 mil Eu estou falando de um carro 2022 É um Versa Está na garantia total Ô Marcão 103 mil Qual é a parcela desse carro? Temos parcelas A partir de mil reais Nesse veículo Valeu Marcão Esse Versa pode ser seu Vamos chegar para o lado de cá Vamos falar aqui agora Com o meu amigo Disseu Hoje o trem está pegando fogo aqui Na Muduro Cus, né? Está sim, Ailson Como é que faz para o meu consórcio? Começa falando dos seus dados Olha O que precisa RG CPF Comprovante de residência Você que está precisando Hoje a gente tem as melhores facilidades Para você adquirir seu veículo Com as melhores taxas E administrativas Agora que fizeram o consórcio Com você hoje Ainda pode concorrer Na Assembleia Deste mês ainda Consegue, sim Conseguimos colocar você No grupo em andamento Onde você vai conseguir Participar da sua Assembleia E vai conseguir dar andamento No seu tão sonhado Desejado, Carla E nós temos três modalidades De lance Para atender todas as pessoas Fixo Lance fixo Lance livre Lance embutido Conta aí como é Cada um desses lances Como funciona Olha, o lance fixo Você vai estar ofertando E vai estar participando Junto com os clientes Sem ter aquele perigo De ter um cliente Para poder ofertar Mais do que você Tá? Temos o lance embutido Que hoje em dia É uma das modalidades Mais utilizadas no mercado Tudo bem? E temos o livre Que é onde o cliente Que oferta o maior lance É os primeiros contemplados Esse rapaz sabe de tudo, né? Discorre sobre o produto Com leveza, segurança E tranquilidade Fala o seu contato, rapaz Olha, você que quiser adquirir Seu consórcio Você pode estar me procurando Pelo número 8178-3004 São 500 carros seminovos Estou na garantia Esse aqui Vem pra cá, Disseu Esse carro, por exemplo Aqui, mostra aqui Ele é um Cruze 119 mil 2023 Olha 2023 na garantia Pouquíssima quilometragem Apenas 31 mil quilômetros 119 mil Quanto é passado aqui, Disseu? A partir de 1011 Você já consegue Estar dando andamento Na compra do seu Cruze Mais fácil que pescar aquário Valeu, galera Estamos na Grande Belém Na Avenida Mudurucuz Aqui no coração de Belém do Pará Num feirão de seminovos Vem pra cá Bate na porta do vizinho Chama a galera Traz a família Venha ver os carros Todos, todos, todos Numa garantia total E aqui vamos falar Com o nosso amigo Daniel Hoje tá pegando fogo, hein, Daniel? Tá pegando fogo Vem pra concessionária Vem aproveitar 2024 chegou E você não pode ficar Seu seu carro Parcelas a partir de 560 reais Me liga 984-4597-83 Meu amigo Vem correndo pra Grande Belém Valeu, Daniel Vamos mostrar esse carro aqui, Daniel Ó, vamos falar de quê? Vamos falar de um carro Fox 1.6 2019 Com apenas 38 mil km de rodas 65 mil Quanto é a parcela desse carro, Daniel? É isso mesmo, é isso Esse Fox aí Tá na promoção Na garantia Com parcelas a partir de 700 reais, meus amigos Vem correndo fazer O consórcio do teu Fox Mais fácil que pescar aquário 700 reais Valeu, meu amigo Daniel Gente, olha É muito carro Muito carro Muita gente Muitos clientes E a galera Tá bombando Liga pra cá Pra reservar o seu carro Que você tá vendo aqui Vai ligando Manda um WhatsApp Procura o vendedor Que tá aqui conversando com você Não deixa de vir aqui Em Feirão de Seminovos Na Avenida Dos Mundurucuz Aqui no coração de Belém de Pará Na casa da Volkswagen Olha só Vamos falar com mais uma Luana Hoje o negócio tá bem Pegando fogo, né Pegando fogo O que tem de bom hoje? Muitos carros Olha, muitos carros E muitas promoções também E você que tá nos assistindo Estamos com muitas promoções Início de ano Com parcelas a partir de 523 É isso mesmo que você ouviu Essa menina sabe de tudo Qual o seu telefone, Luana? Já pega o papel e caneta E anota 998064056 998064056 E nas redes sociais Como é que te encontram, Luana? Luana Ferreira Maravilha Luana, você tá perto de um carro aqui Você reservou Cadê? Que carro é esse aqui? Luana, ele é um Golf 2019 53 mil quilômetros rodados 195 Quanto é a parcela desse carro, Luana? Vem pra cá A partir de mil reais Consigo pra você Parcela no consórcio E o que você precisa Pra fazer o consórcio do cliente? Documentação pessoal RG Compra-avante de residência E o e-mail ativo Essa é a Luana Sabe de tudo E o valor, né Luana? Tem que pagar, né? Valeu, Luana Vem pra cá procura, Luana Gol, 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 gol Ainda tem Golf se você quiser Se você não quiser Tem Fox se você não quiser Tem Virtus Tem Novo Polo Tem Polo Tracker Tem Golf Tem Virtus Outras marcas também, tá? E você tem Fiat Olha só Eu vou falar aqui agora Com meu amigo Valdeci Valdeci Hoje tá demais Muito vendedor Muito cliente Muito sábado Feirão Me fala aí Valdeci O que é que tem de bom hoje Pra galera chegar aqui? Aqui a gente tem veículos Semi-novos De todas as marcas Como você falou Fiat Tem Volkswagen Tem toda marca E todo modelo de veículo A sua escolha Quem não puder vir aqui Você pode ir à casa do grande Valdeci? A casa de você Seja aqui em Belém Ou em toda a região metropolitana Aqui do nosso estado Qual é o seu telefone E o seu contato? É o 98342-0547 98342-0547 Todos os carros que estão aqui Estão na garantia total E você vai levar quase a preço de entrada Através do consórcio sem juros Valdeci Que carro é esse aqui? Esse aqui é o Fastback da Fiat Ele é de 2023 17 mil quilômetros É um novo praticamente Com uma passagem de 1500 Você leva esse Fastback pra sua casa Vem pra cá Procura o Valdeci Valeu Valdeci Vai lá visitar a sua cliente Galera De Belém Volkswagen Na Avenida dos Mundurukus Aqui no coração de Belém do Pará São 500 carros seminovos De todas as marcas Com baixíssima quilometragem Todos na garantia E sem juros Através do consórcio da fábrica Tá esperando o que? Quem espera nunca alcança Quem chega na frente Bebe água limpa Eu quero te ver feliz Como propaganda de refrigerantes Ah, não esquece de me seguir lá No meu Instagram, tá? Ah, e o Som Lindo Vamos ser amigos, hein? Quem tem amizade Tem informação Quem detém informação Tem o poder Não poder pelo poder Mas poder ajudar as pessoas Que necessitam de ajuda Então vamos nos seguir, tá? Ah, e o Som Lindo Tô esperando você Olha, Odite Você tá aqui também, Odite Bom dia Beleza, bom dia Hoje a coisa tá fervendo Tá tudo aqui A altura, preço Tudo Pra você adquirir o seu veículo Aqui com a gente Na Grande Belém Viu? E se você tá com dúvidas Me liga 998-28-3226 Olha, Odite Vamos falar A Odite tá com a gente aqui Já faz bastante tempo Já vendeu muito consórcio Já contemplou gente É pé quente Muita gente Já ganhou uns 25 mil Essa menina aqui Sabe de tudo Vem cá, Odite Que carro é esse aqui Que você tá aqui Querendo expor? É o Nibus É o Nibus, né? É o Nibus? Quanto dá pra estação desse carro? Apenas 990 Pra levar hoje Sem juros Tem juros nenhum Vem cá, Odite Vem cá Vem cá Olha Eu quero falar com você aqui Mostrar essa moça aqui Odite Vai lá nas redes sociais Como é que chama? Odite.cardins Odite.cardin Ó, amigo Liga pra ela Não tá podendo vir aqui Ela vai até você Estamos no feirão Com mais de 500 carros Seminóveis De todas as marcas E você precisa fazer Um consórcio sem juros Na mão da Odite Valeu, Odite Boa sorte Boas vendas Galera Eu estou fazendo aqui Uma promoção Relâmpago É só hoje No feirão de seminovos Da Grande Belém Na Avenida Dos Mundurukus 3030, né João? O número 3030, tá? Olha que carro maravilhoso Embrulhado pra presente Eu quero falar com o meu amigo Levi Bom dia, Levi Ótimo dia Hoje o dia tá pegando fogo, né? Com esse plantão, né? Fala mais Tá, tá pegando fogo Com o plantão de vendas E muita chuva, gente Chuva aqui em Belém do Pará É normal Aqui tá na época de inverno Aqui tá na época da chuva E chuva faz água E água É a maior condutora de energia Por isso que a gente tá aqui com você Qual é o seu contato? Tá O meu número WhatsApp É 81769343 Bem interessante Que a gente tá no lado De um Creta agora Então vem pra cá Vem pra cá mostrar esse Creta Mostra aqui Quem é esse Creta Que ano é esse Creta? Tá Esse é o Creta 20 20 e 21 20 e 21 100 mil 49 mil quilômetros Soldado Qual é a prestação? A cliente tirou esse Creta Com parcelas a partir de 720 Não perca a oportunidade Ah, já tá aqui pra entregar, né? Já tá pronto pra entregar Vixi, Maria Esse eu não tenho nem Mas a gente tem um irmão desse aqui O mesmo valor A mesma prestação E você vai ligar aqui pro meu amigo Levi, é tanta gente Que eu esqueço o nome Ainda tem mais Tem outras oportunidades de tirar Você pode tirar no lance fixo, tá? No lance variado também Ainda vai participar da Assembleia E os 25 mil mensal Semanal Valeu, meu amigo Tá pegando fogo, galera Nós estamos fazendo de tudo Pra que você possa comprar seu carro Semi novo Mas se quiser zero quilômetro Lá no pátio, tá? De todas as marcas Eu quero falar com meu amigo Olha só Carlos Eduardo Como é que você tá? Tamo junto Tá tudo bom E hoje tá pegando fogo o negócio aqui? Pegando fogo Cliente aberta aí Procurando por boas condições E preço baixo Só na Grande Belém, né? Quem não puder vir aqui Fala seu contato Que você possa ir lá E quem não puder vir A gente faz um atendimento Inteiramente personalizado, tá? É só entrar em contato Eu sou o Carlos Lima Ligue pra mim 82782643 Carlos Lima ao seu dispor Hoje é dia de feirão E você não pode perder Valeu, Carlos Lima Boa sorte Ah, vamos ver Vem cá, Lima Você tá junto desse carro aqui? Nós estamos falando de um Nivus 2022 Com 28 mil quilômetros rodados 116 Quanto é a prestação desse carro? Amigão Lembra daquele dia Que você viu passar aquele Nivus Azuzão na rua E pensou Caraca, um dia eu vou andar Num carro desse Só que ele tá caro Não Aqui na Grande Belém Tu consegue um carro desse Um carro do ano Com tudo que há de mais moderno Com uma pequena parcela A partir de mil reais Você realiza o sonho do carro novo E anda de Nivus Nesse ano de 2024 Trinta e pouco reais por dia Você paga a parcela do Nivus Valeu, meu amigo Boa sorte Boas vendas Ó, o meu Instagram É aí o Solino Me segue lá, tá? E vamos ser amigos O nosso cinegrafista Se batendo nos carros É muito carro que tem aqui E eu quero falar com ela, ó Essa é a vedete das vendedoras É Leane Sarmento Qual o seu telefone, bonitona? É 98278-2382 Muito bem Hoje a coisa tá pegando fogo Tá, tá pegando fogo Deu uma louca no gerente de seminovas aqui Trouxe os carros todos A preço quase de custo E sem juros Conta pra fazer o consórcio Que aí precisa Sim, pra fazer o consórcio Somente os dados pessoais E o valor da primeira parcela É somente O que nós precisamos pra você Fazer o seu consórcio Só os dados pessoais Os seus documentos E o valor da primeira parcela É Leane Sarmento É Leane Sarmento Qual o seu contato? 98278-2382 E nas redes sociais, bonitona? Como é que te acha? É Leane do consórcio Eita, é Leane do consórcio Já tá com a gente Mais de 10 anos, né? Já há mais de 10 anos Bastante cliente contemplado Bastante cliente aí Já fazendo negócio Pra vir a ser contemplado Então você que quer fazer o seu consórcio Quer saber como funciona Me liga Que eu te explico Como é que funciona Te coloque em grupo em andamento Trabalhamos com todas as modalidades Lance fixo Lance que você pode dar De 15% do próprio crédito E eu tô aqui pra lhe ajudar Além do que Você ainda concorre A 25 mil por semana Que consórcio faz isso Só aqui na Grande Belém Vem aqui Que eu te explico Como é que funciona Me liga Eu tô aqui pra te ajudar Olha só, a Leane Já tá aqui com a gente Séria Conhece tudo Tranquila E vai levar pra você A condição que você precisava A Leane Parabéns pelo seu trabalho, tá? Procure a Leane Sarmento Eu garanto Eu indico Valeu Obrigado Olha só Hoje é dia de feirão Aqui em Carros e Consórcios Que tem todas as marcas No seu lugar Galera, continua aqui Na casa da Hyundai Na Avenida Augusto Montenegro No coração de Belém do Pará Na Grande Coreia Trazendo pra você A oportunidade de comprar Seu carro zero quilômetro Fazer um consórcio também Para investimento futuro Pra você e seus filhos Ou fazer um consórcio Pro carro zero novo Igual a secreta aqui, ó Acabou de chegar aqui Tá na garantia total E você paga 850 reais de mensagem Na parcela Liga pra cá O telefone está no ar O WhatsApp tá aí Tem também o meu Instagram Ailson Lino Tem um monte de coisa Pra você realizar Eu tenho 55 vendedores Prontos e preparados Para te visitar Onde quer que você esteja E levar pra você Tudo sobre consórcio Dan Clay Bom dia Você tá bem? Graças a Deus sim Maravilhado, né? Vou estar em 2024 Esse grande sucesso Que o nosso grupo GNC conquistou Alto índice de vendas de consórcio Somos campeão Não só na região norte Mas no país todo Então, pra quem quer fazer O seu consórcio Entre em contato agora Seminovo Carro Zero KM Temos todos os carros De todas as marcas Você que tem um sonho De tirar um carro Não perca tempo Não deixe ninguém dizer Que você não é capaz Você consegue tirar seu carro Vem até a nossa loja Marque uma visita Ou ligue agora Que nós iremos até a sua casa Deixar o orçamento pra você E você começar o ano Com o pé direito Valeu, Dan Clay Eu quero te fazer uma pergunta Que tá me deixando aqui inquieto Por que você não largou a minha mão? Tá segurando Fala, não larga a minha mão Por que? Fala aí É porque é uma honra, né? Estar aqui com a Ilson Nino Uma figura aí Nacionalmente conhecida, né? Então hoje O grupo GNC é grande E foi potência no consórcio Graças a você A divulgação do seu trabalho E a gente tá aqui Faça sol e chuva Sempre pra ajudar você A tirar seu carro Através do consórcio O que o Dan Clay falou É uma lisonja pra mim Mas eu não sou nada disso Tudo isso não Eu sou apenas uma peça Nesta engrenagem Que o Dan Clay também Faz parte dessa peça Dessa engrenagem Então o meu trabalho É tão importante quanto o dele A gente só chegou Na poliposição Porque nós temos Colegas igual o Dan Clay Que tá trabalhando Sob chuva Ou sol Ou sereno Pra atender vocês E levar o melhor negócio Qual o seu contato Dan Clay? Anote aí É o 9232-8236 9232-8236 Você pode entrar em contato Comigo agora Ligando Entrando pelo WhatsApp Que a gente vai ajudar você A tirar seu carro Através do consórcio E nas redes sociais Como é que te encontra? Dan Clay Por isso que ele vende Por isso que ele vende É um dos melhores vendedores Porque tá sempre disponível Está sempre solícito Está sempre a serviço De realizar o seu sonho Dan Clay 2024 Bacana pra você Muitas realizações E os desejos Dos nossos clientes Sejam realizados Obrigado Valeu galera Vamos falar agora De carro branquinho Como a neve Tô falando de um HB20 Ratchback Que tá semi novo aqui Mas tá bonito esse carro Chegou agora Passou por um checklist Fizemos todas as revisões Tá na garantia total Ele é 2022 78 mil quilômetros rodados Por 66 mil e 900 E 620 reais É o preço dele Da parcela no consórcio E a minha querida Mayara Tudo bem com você? Tudo bem Como foi seu Réveillon? Como foi esses primeiros dias De 2024? Foi excelente Graças a Deus Tudo certo Estamos aí agora Com pé direito No ano de 2024 Pra realizar sonhos De muitos clientes Aqui na Grande Coreia Nesses seus projetos Nesses seus sonhos Inclui com certeza Os nossos clientes Exatamente Estamos aqui Pra realizar o sonho De todos os clientes Aqui da Grande Coreia Hyundai Através do consórcio Então vamos começar Pelo seu contato Como é que as pessoas Te encontram? Meu telefone é 919-9828-8578 E nas redes sociais? É maissoares Underline2020 No Instagram E no Facebook Mayara Soares Mai é M-A-Y Isso Soares Isso Vamos lá Mai M-A-Y Soares No Facebook Underline2020 2020 E no Instagram E no Facebook Maiara Soares Com Y Muito bem Maiara e Mai Tá E agora Pra fazer um consórcio Com você É a coisa mais fácil Que tem Primeiro passo É te chamar Ele dizer O que é Que ele precisa Quais são as condições No conforto E no conforto Do seu lar E aqueles que quiserem Realizar o consórcio Online Já sabe Que é com você Que tá falando Já sabe Que você é da Hyundai Já sabe Que o consórcio É de fábrica Pode finalizar o contrato Vim online? Sim Temos a ferramenta 100% digital Para fechar o teu consórcio Olha calma Seja o ano Da sua realização E dos sonhos Dos nossos colegas Tá bom? Obrigada Boa sorte Bom negócio Maiara Vamos falar de carro Olha só um Creta Branquinho Como a neve Mas tá bonito Eu gosto desse carro Essa roda dele É uma roda simples E bonita Tá Que combina aí Com o branco Da lateral Da chaparia Da lataria E aqui por dentro No cockpit É aquele preto clássico Que dá Uma Um ar de De elegância Né Em todos os carros Tá na garantia 980 reais mensais É a parcela desse carro Estamos fazendo de tudo Para você comprar O seu carro Zero quilômetro Semi novo Através do consórcio Sem juros E da fábrica Eu sou a Ilson Lino Esse é o meu contato Esse é o meu Instagram Tem coisas maravilhosas lá Se você quiser me seguir Vou ficar lisonjeado Vou te seguir de volta Tá? Quero falar com mais alguém Gilmar Esse é o chefe Tudo bem Gilmar com você? Feliz 2024 O que você tem de elegância Para os nossos Elegantes clientes Tudo bem aí Eu sou Quero aqui desejar Um feliz 2024 A todos os nossos clientes E estamos aqui Em 2024 Já Tudo organizado Tudo preparado Para a gente realizar Muito sonho Agora em 2024 Ligue para a gente Que nossos consultores Estão preparados Treinados Para levar a melhor proposta Para a gente fechar Grandes negócios Gilmar Você cuida de duas Grandes equipes De três grandes equipes Aqui em Belém No Pará Uma aqui Que é a Grande Belém Hyundai A Grande Belém Volkswagen Lá no Mundo Durucuz E interinamente Na Grande Castanhal Aqui na cidade de Castanhal Você tem mais de 60 vendedores Espalhados no Belém do Pará Nessa cidade de Belém E quando essas pessoas Estão com os clientes Eles podem chamar você Numa ligação de vídeo E você terminar De fazer o negócio E dar um atendimento Preciso E personalizado Não é isso? Isso aí A gente faz esse atendimento De vídeo chamada Para ajudar o cliente Para ele ter mais confiança Ele vê a loja Naquele momento Que ele está lá Com o consultor em casa Porque o nosso grande papel É ir até o cliente No conforto do lado Do trabalho E o vendedor lá Faz uma chamada de vídeo Mostramos a loja Mostramos os veículos Então Você sentiu a necessidade Quer conhecer a loja Está no momento do fechamento Quer ver mais informações Ligue para mim Peça para o consultor Ligar para mim Que eu vou dar Um atendimento diferenciado Onde você vai conseguir Entender todo o nosso projeto E entregar a melhor proposta Para você Pois é galera Nosso programa Está chegando ao final Eu vou sair aqui da telinha E vou para os bastidores Para atender a sua ligação Não exite nem vacile Quem chega na frente Bebe água limpa Quem espera Nunca alcança Toma iniciativa E compre o seu carro Aqui Agora Obrigado Belindo para Bom dia Tchau Tchau